Oxe, que casal! Se você está assistindo esta paródia pelo celular Já deixa o like! Ela tem aparelho Essa mina não é nada bonita E ainda pouquinho fedor Mistura de ovo e carniça Pediu pra mim dar um beijo hoje Já que estamos a sós Nunca vou querer essa mina Ainda mais que ela tem um terçol Mas o tempo passa Quem é aquela menina? Ai, 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 ai Saiba que o mundo gira Ai, 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 ai Lembra daquela carniça Que você não quis um dia Hoje ela tá por cima Ai, 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 ai Que bonete minha filha O que tu fez foi cirurgia Fiquei rica com minha sorte Eu ganhei na loteria Olha só, mas quem diria Eu te amava e não sabia Mas agora eu não te quero Encontrei meu boy magia Se você gostou Já deixa o seu like Aproveita pra se inscrever no canal E ativar o sininho E eu vou dar coração Para todo mundo que comentar Hashtag TAMB A PENHA TAMB A PENHA Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma